Fala meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo para o canal galera E hoje eu estou aqui de volta para continuar a história do Destiny The Taken King, o rei dos possíveis galera E esse vídeo está indo ao ar somente e única e exclusivamente é claro Porque o seu feedback no último vídeo foi muito bom galera Então muito obrigado por ter dado um ótimo feedback no último vídeo E se você está curtindo esse vídeo, curtindo essa série que estou trazendo aqui para vocês Deixe o seu like e adicione esse vídeo para o seu favorito, isso que é muito importante Hoje vamos continuar com a história, certo? Eu estou com o meu personagem Titã, então a continuidade da história muito provavelmente deve ser diferente Como Arcana e Caçador, eu vou ver depois em live stream às 20 horas Às 14 horas na verdade hoje, é extraordinária, certo? E eu nesse certo momento estou renderizando o vídeo E se esse vídeo estiver indo ao ar é porque o seu vídeo vai ficar muito bom Se não, esse vídeo nunca será visto por ninguém E eu não posso... está demorando muito para renderizar o vídeo Mais de uma hora, mas mesmo assim eu estou gravando ao mesmo tempo Torço para não dar nada errado Eu não posso ficar sem gravar galera Então vamos continuar a história aqui Como eu falei para vocês, eu acho que deve ser diferente com Caçador e com Arcano Esse é um clã de Titãs, um mercenário solares e um negócio assim Então vamos ver o que acontece O que significa ser um Titã? Ser um Titã é ser parte da cidade De uma maneira que nenhum arcano ou caçador poderia compreender O sonho da cidade já sobre os nossos ombros Mas há aqueles que encontram o caminho fora das nossas muralhas Aqueles que seguem líderes que eles mal entendem Foi sempre assim com os demolidores solares O martelo do sol é uma chama na escuridão Mas o fogo queima sem reflexão É hora desse fogo vir para casa Para manter a cidade e suas muralhas aquecidas durante a longa noite Uma legião de demolidores solares Foi avistada perto de um portal Vex na depressão de Insta Eles não mantêm-se em um único lugar por muito tempo Encontre-os Tudo bem Como eu falei para vocês Essa DLC Ela trouxe Três novas subclasses Uma para cada classe principal do Destiny Provavelmente a história com o caçador E com o arcano Nessa parte Já se diferem entre si Aqui eu vou atrás do clã de mercenários Titãs Aqueles que Têm em suma importância Proteger a cidade E toda a muralha E a civilização da terra Eu estou muito curioso para saber como é a história com o arcano e com o caçador Então provavelmente aqui vocês verão também Live stream hoje às 14 horas Para quem está vendo esse vídeo no dia do lançamento é claro Cadê? Mas vamos ver Quer dizer que eles foram para Mercúrio, né? Osiris é onde? Onde é que é o principal local do Osiris lá? O Mercúrio? Provavelmente Eu vi no trailer, né? Então faz sentido Essa voz aí Desse Desse robô Sei lá Do ser aí que falou Parece com aquela voz do robôzinho Do Como fala? Do Borderlands 2 É Eu acho que no 1 também tem Interessante Osiris? A história está muito Da hora, velho Agora é momento de área de treva, né? Vamos morrer Chorou Sem respawn Claro que eu sei que você está vivo, né, mano? Mas é claro que eu atiro primeiro No de mais longe Porque eu sou idiota Faz parte da vida ser idiota Não que vocês sejam Mas faz parte Bilada Amigão Tudo bem aí, amigão? Será que só tem que seguir? Vou só seguir Minha última bala, hein? Beleza E tacando Tipo 0 Provavelmente esse item é melhor Do que os que eu tenho aqui Os meus itens de nível 34 Das últimas DLCs Não vão servir pra Bosta nenhuma Triste, né? A vida Triste a vida, cara Triste mesmo Bem triste Fazer O que? Oh Oh Ai, caramba Não pode entrar ali Calma, calma Jesus 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 Deu ruim Calma aí que deu muito ruim, velho Calma aí Eu tenho que derrotar aquele brother lá Não tem? Vou derrotar aquele Só na carinha Um, dois Beleza Já foi O principal inimigo lá Já Foi Só uma granadinha lá no meio Pra ver se alguém pega Pega aí, segura aí Na moral Beleza, valeu Essa granada do titã É a melhor granada que tem Na moral Valeu, falou Ô amigo Ô Tu tá de Ô Qual foi aí, tio? Ô tio Eu tô vendo um corpo ali, velho Vou fazer o que? Derrote os vex Que se justifica Tá Será que era mesmo? Ah, era mesmo, né? Acho que o meu local de De estar ali Meu objetivo Tá bem ali É não? Tá bem Ali Almost there Quase lá Quase lá Quase lá Esse negócio aqui Tá fechado Isso aqui não tinha Entrado pra cá Falei que era pra Mercúrio Trace uma rota Encontre a Forja Com o meu item Que o meu item Que eu dropei agora Ó Esse item de 170, né? 160, 142 Esses itens em comum Estão melhores Que os itens raros What? Olha o meu âmbito São 14 Amarelão Amarelão Continuar Continuar Claro Mercúrio foi transformado Pelos vex No início do colapso Até onde sabemos O arcano Osiris Foi o único guardião Que passou algum tempo Nas espiras E não ouvimos Falar dele há anos O Osiris negociou Um contrato Entre os demolidores Solares e a cidade Os termos dele Eram inaceitáveis Para mim Agora os demolidores Solares odeiam A vanguarda Odeiam a mim Nós não sabemos Nada sobre você Guardião Mas se você nos encontrou É digno de nosso tempo Eu sou o Ouros Terceira magistrada Ígnea dos demolidores Solares Você veio até aqui Para testar a sua luz Na forja Aqui você deve provar Que você e a luz São um só Use seu fantasma Para acender a forja Sim senhor Guardião Ouros é uma lenda Se metade das histórias Dela forem verdade Ela é um dos titães Vivos mais poderosos Claro O mais poderoso Sou eu né Claro Olha aqui Isso aqui é um mapa Do 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 Crisol Né É claro que o mais poderoso Vivo sou eu Passar por esse Vex É meio Otário Tipo What the fuck Véi Oh caramba Dá raiva Esses inimigos GG Vou lá pra fora Sim senhor Sob as sombras Da luz Que concedeu Os ancestrais Utilize a forja Nossa Nossa mano Vai ser agora Será Será que eu vou pegar A nova subclasse Do titã Agora Velho Fogo Fogo nascido do homem Fogo da luz Pergunte a si mesmo Guardião Que poder você busca Na forja Pode você levar a luz Aonde apenas a treva Sobrevive Prepare-se Uou 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 Mano 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 Olha isso Mano Toma Toma na cara Toma na cara Toma na cara Aqui é Aqui é o lugar Mãe da forja Então Eu acho que é Ele vai recarregar Muito mais rápido Nossa mano 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 Toma aí velho Toma aí Toma aí Mano Olha esse poder Que poder Muito louco Mano Ai que delícia Vai Tira Caramba velho Caramba velho Eu quero mais Me dá mais Me dá mais Ai que delícia Nossa Isso é muito bom Cara Isso é muito bom Velho Caramba Toma aí Valeu Valeu tiozão Valeu tiozão Valeu tiozão Mano Vou matar muita gente Que não quiser Caramba Imagina jogando calço Com esse nego Caramba velho Valeu falou Valeu falou Valeu falou Valeu falou Toma aí Caramba velho Caramba velho Caramba velho Caramba velho Me dá aqui Nossa Me dá mais Tem 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 mais Brother Rouge Toma aí Toma aí Brother Rouge Toma lá Hoje foi muito alto Ai caramba Mano Mano Muito massa Muito massa Eu me surpreendo Por eles terem entregue O principal poder deles Tão facilmente A mim Tudo bem Eu sou o guardião digno Eu sou o guardião Que né Entrou no coração sombrio Jardim sombrio E né Eu só derrotei Derrotei o Krota Blá 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 Mas Eles não tinham problema Com o Zavala Da vanguarda Porque eles me entregaram De mão beijada É Esse grande poder deles A mulher é poderosa A mulher lá É Ai caramba Ai caramba Vou me ferrar Peraí 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 Isso aqui não tem defesa direito Já ia usar o super defensor Mas eu lembrei Que eu não estou Desdefensor Então Eu tenho Galahorn Sabe Por enquanto Por enquanto É Mano Galahorn Não tá afetando nada Né velho Então tá Toma aí Eu sei que tu quer isso Na moral Toma aí Uh Mano É muito Louco Muito Louco Valeu Falou Velha Valeu Falou Que subclasse Massa Meu amigo Ah Que delícia Cara Quero ver como é que são As outras duas subclasses Como é que eu consigo Se vai ser tão fácil Quanto isso Cara Combinei bem né Eu tô com um setup Do Osiris Setup do Model Que nos trazia aqui Pra Mercúrio Estou amarelo Como o sol Tem um fantasma Negão Nossa Mano Olha que você vai curtir Esse meu fantasma Né velho Nossa senhora Ai que delícia Mano Que subclasse Boa Ai Então nós temos aqui A nova subclasse Demolidor solar Provavelmente eu devo Pala Em live stream Vou trazer aqui As outras duas Subclasses Em vídeo Tentar trazer pra vocês E o resto A gente upa Em live stream Então hoje As 14 horas Ou já passou Na verdade Acompanhe as lives Aqui no canal Pra você Estar antenado E saber Tudo que acontece Das subclasses Eu também vou fazer Uma cobertura completa Da The 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 King Então aguarde aí As outras duas subclasses Pra saber mais Sobre o game Galera Eu espero de verdade Que você tenha gostado Cara Se você gostou Por favor Deixe o seu gostei Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais Facebook, Twitter, Google Plus Chama seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã Todo mundo, toda sua família pra ver vídeo Manda um abraço e um beijo meu pra eles Manda eles se inscreverem no canal E se você não for inscrito também, se inscreve pra não perder nenhum vídeo E me ajudar bastante aí, galera Mais uma vez eu vou ficando por aqui Fiquem todos bem Valeu Falou